O que é isso? Oxê, o que tu vai fazer com essa porra? Caralho, me deu uma vontade de tacar isso nele. Não. Não acredito não, mano. Vai conseguir, até o fim desse episódio tu consegue a conquista e fazer o genial. Eu acho que a parada é... Eu acho que a parada é começar com o ovada. Eu não aguento mais. Como que tu vai fazer isso? É que a ovada não vai matar de prima, mano. Eu ouvi dizer. Agora eu já sei que o ovo vai matar ele, cara. Eu nem sabia disso. Ele toilou pra mim e já nem tem mais porque eu ver isso agora. Não, vê aí, vê aí. Ele não vai matar, não. Ele acabou de falar, não vai matar. O que eu falei? Eu nem sei. Eu acho que eu fui possuído. Eu juro, nessa altura eu nem ligo de ser chato. Eu acho que eu só cheguei num ponto que eu realmente não tô nem aí porque eu tô vendo. Eu tô um pouco me fudendo. Esse ovo não ia fazer nada. Era só um teste que eu ia fazer agora. Eu tô muito interessado, Gê. Tu tem uma chance. Eu tô muito interessado em vez. O ovo ou a granada? Granada! Vai, 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 vai. Tô certo, tô certo. Caraca, eu menti. Parece sendo engolido o bicho. Agora só atacou, me foda-se. Eu gostei da conquista. O que vocês acharam, rapaziada, de casa? A gente ia embora. É agora. Mas eu tomo na minha cara. Foda-se, vou comer um Doris. Toma! Ataca, ataca. Colégia! Se bem que eu não sei como que tu errou também. É agora. Vai, vai. Momento ovo douradinho. Vai, tá com um pouquinho mais pra direita. Um pouquinho mais pra direita. Um pouquinho mais pra direita. Momento ovo douradinho! Cara... Tu tá atacando muito pra esquerda. Tá com um pouquinho mais pra direita. Só pra ver se vai, porque tá atravessando eles. Sei lá. Para com esse sol, cara. Cara, se batacar ovo aqui é um erro, mano. Vai, vai ser genial. Um pouquinho mais pra direita. Mira mais pra direita. Vai tá... Tá diferente pra mim, rapaziada. Vai ser um momento... Ovada Magnífica Dourada. Sim, sim, ignora. Ovada Magnífica Dourada. É tão mais fácil matar assim do que jogar normalmente. Larguei o saco. Larguei o saco. Vai, vai, vai. Toma! Peguei o saco de novo. Foto. Saico tava certo. Ia demorar 15 minutos de episódio mesmo. Ele tava certo. Já tá nos 11 quase. Aí vai. Tá com ovo. Tá com ovo. Tá com ovo. É agora. É agora. É agora. Vai. E toma! Uhuuu! Ai, esse porra! Que divertido! Ele morreu pro ovo! Ah, que legal! Ninguém sabia até agora! Esse ovo nós guardamos sem nenhum motivo. Foi muito mais fácil assim. Sério, foi muito mais fácil assim. Porra, foi muito mais rápido, cara. Nossa, cara. Vocês sabiam desse detalhe gamer? Como valeu a pena guardar o ovo esse tempo todo, mano. Aqui é porque é incrível. Olha o detalhe que eles botam. Nossa, mano. Que legal!